Fala pessoal, hoje quero compartilhar com vocês dicas sobre Londres e dicas mais variadas. Afinal de contas, eu passei um mês lá e vivi bastante coisa, bastante experiências diferentes e vou poder compartilhar com vocês dicas, esquemas para você que vai ir pela primeira vez, ou até não, segunda, terceira, mas não sabe de algumas dicas, vai poder ficar ligado e vai aproveitar muito melhor a cidade e outros lugares em volta também. Então, eu vou, durante o vídeo, colocar trechos de fotos e trechos de vídeos do Snap, porque afinal de contas eu gravei muito Snap por lá. Quem não me acompanha pelo Snap, siga a H que se cuidam, super fácil. Sempre eu compartilho muita coisa por lá, então quem não segue não perde tempo. E também já tem um vídeo que eu já publiquei sobre curiosidades de Londres que eu vou pôr aqui. Então, se você não assistiu esse vídeo, assiste lá. São, lógico, 13 curiosidades, fatos interessantíssimos sobre a cidade, sobre as pessoas de lá. Então, não perca a chance de assistir. E aí, para ficar mais fácil, eu separei meio que em categorias. Então, eu vou falar sobre coisas específicas, até para organizar o vídeo, não ficar uma bagunça de ideias e ficar mais claro para vocês aí também. Então, a primeira coisa que me perguntaram bastante foi qual a companhia aérea eu viajei, como foi esse trajeto para ir até lá. Bom, eu viajei pela Condor, é uma companhia aérea que faz parte do mesmo grupo da Lufthansa. Então, o voo é para a Alemanha. Esse é um grupo muito conhecido na Alemanha. E os voos são muito baratos. Então, comparado a outras companhias aéreas, o valor foi, sei lá, 30% mais barato. Então, compensa muito. O serviço de bordo foi ok. Nada espetacular, mas também nada a se queixar. E foi uma experiência muito boa. Recomendo bastante. O preço foi muito interessante. Eu fiz a escala em Frankfurt. Conexão, na verdade. E de lá, fui para a Vittrow, que é um aeroporto bem distante de Londres. Então, a primeira dica aí que vai começar já é... Pegue a... Não, a primeira dica já pode ser isso, né? Viaje pela Lufthansa, Condor, que são companhias com preço muito interessantes. Muito embora tenha TAP também como opção. Depende muito do momento, se tem promoção ou não. E a segunda dica é faça a escala, porque voos diretos geralmente é muito mais caro. Então, outra dica é... Quando chegar no Heathrow, que geralmente é o aeroporto que mais recebe voos, voos internacionais, você tem basicamente duas opções. Ou você pode usar algum serviço com motorista, como foi o meu caso, que eu usei o Black Lane. Vou explicar um melhor sobre isso. Ou usar o metrô, que é a opção mais usada, porque é a mais acessível. O metrô de Londres é fantástico. Então, você pode se locomover para qualquer lugar. Eu recomendo bastante. Mas se você tem uma grana extra, eu recomendo também usar o Black Lane, que é um serviço que eu expliquei até no Snap, quando eu cheguei lá na época. Mas eu vou explicar aqui também. Primeiro, água por que é difícil. No Black Lane, você reserva o seu motorista. Então, você põe o número do voo, qual o horário previsto para a chegada e tudo mais. E aí, naquele exato momento, já vai ter alguém que está esperando para você seguir seu trajeto tranquilamente. E o pagamento é pelo cartão de crédito que você paga antes. Então, é muito seguro, é prático, é muito bom para marinheiro de primeira viagem, como foi o meu caso, que não conhece muito. Ou quando você não domina o idioma do lugar que você está indo. E é bem prático de reservar. Eu adorei. E paguei um preço, não é um preço de mais barato, mas também não chega a ser um preço tão caro quanto um táxi. Então, compensa comparado a um táxi. Agora, uma dica muito importante. Se você vai reservar um horário com o motorista, fica ligado que seu voo pode atrasar. E fica ligado também que você vai ter que passar pelo controle de passaporte e tudo mais. Isso leva um bom tempo. Então, se sua previsão de chegada, por exemplo, no meu caso, eu acho que era uma e meia da tarde, coloca para uma hora, uma hora e meia depois, para você não correr risco de ficar no desencontro com o motorista. E um tempo antes da chegada do motorista, o Black Lane envia um e-mail dizendo quem é o motorista, dá os dados, o nome dele, também dá o número de celular, que você pode mudar o WhatsApp. É bem prático. Então, eu adorei usar o Black Lane. Vou usar em outras viagens, de novo, que valem a pena o conforto e o preço é honesto. Sobre a moeda de Londres, que é a famosa Libra Exterlina, o valor da Libra é muito mais alto que o real. Então, quando eu fui, o câmbio estava super em queda, por conta do Brexit. Quem não sabe o que é o Brexit? Basicamente, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, o valor da Libra estava despincando, caindo literalmente, caiu bastante, mais de 20%. E, por isso, o valor estava bem mais interessante, porque a Libra já chegou a custar 6 reais. Então, assim, é um valor para ficar apaz. Mas, quando eu fui, o valor era de uma Libra para 4,30 reais, aproximadamente. Então, foi o valor mais interessante. Mas, minha dica de ouro que um amigo me deu, e eu simplesmente adorei, porque foi tiro e queda, foi comprar euros aqui no Brasil, porque a demanda por euro aqui no Brasil é muito maior. Então, o valor acaba sendo menor também. A oferta também é maior. E aí, muito melhor que comprar libras aqui. Então, o que eu fiz? Eu fui com, basicamente, todo o meu dinheiro em euros. E aí, quando cheguei lá, que eu troquei por libra, já que a oferta de libra lá é fácil, a moeda do país, do Reino Unido, e fica muito mais tranquilo de você trocar por uma taxa de câmbio bem mais interessante. Então, foi uma dica de ouro que eu simplesmente adorei e que eu compartilho com vocês. Agora, claro, levem um pequeno valor de libras para emergência, né? Por exemplo, eu acho que eu levo em 100 libras, mas era só emergência, porque todo o meu dinheiro estava em euro. Então, lá eu troquei facilmente por uma taxa muito melhor que no Brasil. Essa dica realmente foi muito bacana. E a primeira coisa que você vai querer fazer quando chegar lá é falar com seus amigos, fazer snap, tirar foto para postar no Insta e por aí vai. Então, para não ficar de fora das redes sociais, da vida online, você vai ter que comprar um chip local, que compensa bastante. E basicamente, você tem uma única opção que comprar o chip já com o pacote de dados. Então, compra um chip com o número. Geralmente, vale muito mais a pena que contratar o roaming internacional do seu celular. Então, compensa. Eu paguei 30 libras para usar um mês livre com, sei lá, uma porrada de SMS, uma porrada de minutos para ligar e muitos gigas. Era mais de 10 gigas. Então, eu cheguei ao final do mês com sobra. Foi bem tranquilo. Então, o valor é bem honesto. E você pode comprar também um pacote menor que não precisa ser de 30 libras. Caso você vai ficar aí, sei lá, uma semana, um tempo mais curto, compensa também. Eu acho que o valor é a partir de 10 libras. Então, depende do plano, depende de quantos gigas internet você quer. Então, compensa muito. Compre um chip de alguma operadora. Minha operadora lá era a O2. Então, é uma operadora bem conhecida. E uma dica de ouro, já indo para um próximo assunto, que é no metrô. Você pode usar a conexão com a internet, mas você tem que antes ver. Cada operadora de lá tem um protocolo diferente. Então, algumas você envia um SMS e aí libera o acesso do Wi-Fi dentro do metrô. Então, tem que ficar ligado com essa operadora para você ver qual é o esquema. Aí você contata. No meu caso, da O2, eu tive que ligar e aí liberar o acesso do Wi-Fi sempre quando estava dentro do metrô. Indo para o metrô de Londres, como eu falei para vocês, é simplesmente fantástico a conexão de todo o metrô de lá. Você vai para onde você quiser, sem estresse. É muito tranquilo. Muito embora, para quem é marinheiro de primeira viagem, não seja tão fácil assim como foi o meu caso. No primeiro dia, eu cheguei a me perder lá dentro. Mas, na verdade, você precisa basicamente ler as placas, saber qual é o seu destino, que não tem erro, porque é muito tranquilo para você conseguir. Depois que eu aprendi, depois desse primeiro dia que eu estava muito cansado, confuso, eu acho que ficou muito fácil. Então, você vai para qualquer lugar sem se esquentar. Basicamente, você tem que ver na estação se você vai pegar o metrô, que é o underground, ou se você vai pegar o overground, que é o trem, o metrô de superfície, no caso do trem. Bom, nesse caso, você tem que ver qual a primeira opção que você quer, que geralmente é o metrô, que é o que tem mais conexões e mais oferta. A segunda coisa é para onde você quer ir e aí, a partir disso, você vai decidir qual a linha buscar. Geralmente, são sentidos opostos. Então, se você quer ir para London Bridge, por exemplo, vai ser uma linha, depende de onde você estiver. Mas, pode ser sentido oposto que o Troll, que é o aeroporto, que vai ser outra linha. Então, fica ligado qual a estação que você quer ir e qual linha a partir disso você vai ter que entrar e aí você olha qual o caminho que você vai ter que decidir. Então, é bem simples, não tem erro. Leia as placas que vai ser muito fácil usar o metrô. A dica de ouro que muita gente peca que não pode vacilar é compre o All Star. Quem não sabe é o famoso cartão que você pode usar à vontade todos os dias sem limite. Então, como é que funciona esse esquema?